Quando o lutador tira a camiseta, porque está revoltado! Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e parece que a Impact Wrestling quer pegar de volta vários lutadores que foram demitidos recentemente pela WWE. E como você já deve saber, no dia 15 de abril, a WWE acabou demitindo muitos e muitos, dezenas de funcionários, incluindo muitos lutadores. E entre eles, Carl Anderson, Luke Gallows, Drake Maverick, Mike Canales e Maria Canales, Kurt Hawks, Eric Young e EC3. E todos esses lutadores têm em comum o fato de passarem pela Impact Wrestling antes de serem contratados pela última vez pela WWE. Na verdade, o Carl Anderson é o único que não fez parte do elenco da TNA, da Impact Wrestling. Mas ele já lutou na New Japan Pro Wrestling, na época que as empresas faziam parcerias. Já teve um evento, por exemplo, que a TNA lutou no Arsenal Kingdom e o Carl Anderson lutou. Então, vamos considerar como parte disso tudo também. E a gente viu no vídeo o Carl Anderson e o Luke Gallows, que eram da DLC junto com o AJ Styles. E também o Drake Maverick, que vai lutar ainda hoje, na final do torneio Cruiserweight. Então, já pode ser até um spoiler de que o Drake Maverick não vai ganhar e realmente não vai assinar. Também a gente viu o Mike e a Maria Canales, que lutaram tanto para sair da empresa e recentemente foram também demitidos. E também o Kurt Hawks, que já passou também pelo Impact lá no passado. E aqueles que tiveram também grande destaque, que foram o Eric Young e o EC3, que tiveram grandes conquistas no Impact. E na WWE não conquistaram nada. Para ser sincero, nenhum desses conquistou grande coisa na WWE. Talvez um título de duplas, que foi o caso do Carl Anderson e do Luke Gallows e também do Kurt Hawks, junto com o Zack Ryder. O Eric Young teve um pouco de destaque com a Sanity no NXT, mas depois que foi para o main roster se acabou a carreira dele, ele não faz mais nada. E aí foi dispensado. E o EC3 talvez tenha sido a maior decepção de todos, porque ele veio com uma grande promessa, mas não deu certo, acabou não dando certo. E então, será que realmente a Impact Wrestling vai trazer de volta no dia 18 de julho todos esses lutadores? Será que ela vai realmente trazer de volta todo mundo? Será que está com dinheiro para isso? Será que realmente os lutadores têm esse interesse de retornar? E é claro, a principal mensagem subliminar nesse vídeo aparece rapidamente uma bandeira da Bulgária, o que poderia indicar que Rusev está indo também para o Impact Wrestling. E quem sabe não seja ele esse cara sentado assistindo essa notícia na TV, nesse vídeo, né? Então, Rusev no Impact. Ele talvez seja o mais implícito, porque não tem a cara dele no vídeo. Mas, está muito óbvio que o Impact Wrestling está pegando todo mundo. É claro que a gente está acostumado a ver várias coisinhas, assim, para enganar a gente no mundo da luta livre, nas divulgações, para que a gente fique na expectativa de ver um retorno de algum lutador, coisas do tipo. Mas, esse vídeo foi bem, assim, eu acho que bem... Jogaram bem na cara, tipo, botaram todos eles e estão divulgando esse vídeo para um evento, um pay-per-view. Não faria sentido não divulgarem. Então, é quase certeza de que todos esses lutadores estarão de volta. Eu vou deixar o vídeo aqui no final para você conferir. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e até a próxima. Valeu! E aí Rесяte! Réhalto! 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 Réhalto dos superfetores das contrascos de associação global do governo greu. O que o nosso sozinho ainda não está contado, o nosso destino é atualizado. Estamos nos mostrando closely conンテo e esperamos que todos eles o melhor grey E o que é o que é o que é?